Fala pessoal, ó, hoje eu resolvi gravar um vídeo aqui, na verdade não é nem uma dica, tá? Eu vou comentar aqui sobre um vídeo que eu postei mais ou menos há uns 15, 20 dias atrás sobre as almofadinhas de prótese, tá? Eu postei um vídeo há uns 20 dias atrás e deu uma repercussão muito grande, várias pessoas entraram em contato comigo querendo saber mais sobre o produto e principalmente muitas pessoas muito gratas, né? E agradecendo por eu ter mostrado esse produto, indicado esse produto e outras já criticando, principalmente criticando a minha intenção de mostrar esse produto e indicar uma outra solução pra vocês, tá? E esse vídeo de hoje, essa dica de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre os prós e contras, tá? Dessa almofadinha e principalmente esse pessoal que andou criticando, andou falando, eu quero explicar como é que funciona, como é que você tem que encarar esses novos desafios ou essas novas tecnologias, essas novas soluções que aparecem, tá bom? Então fica comigo aí até o final do vídeo porque hoje eu vou desmistificar e falar aqui algumas verdades, ok? Mas antes, roda a vinheta! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal! Quem ainda não me conhece, eu sou o doutor André Zucchini, eu sou cirurgião dentista e nesse canal você já sabe, nós falamos sobre odontologia, mas de uma forma bem diferente. Aqui nós falamos de uma forma fácil, simples e descomplicada. Aqui eu procuro não utilizar terminologias e sempre ter um vocabulário de fácil acesso e de fácil entendimento pra todos vocês, ok? Eu costumo dizer que aqui nós falamos a linguagem dos nossos pacientes. E hoje não ia ser diferente, né? Eu quero falar sobre, na verdade, sobre um vídeo, vou comentar sobre um vídeo que eu postei há uns 20 dias atrás, tá? Falando sobre as almofadinhas pra prótese e teve muitos comentários, muitas pessoas me perguntando, outras criticando e eu quero hoje falar os prós e contras dessa almofadinha. Mas antes, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, eu estive olhando as métricas, os números do nosso canal e vi um dado bastante importante. Mais de 70% das pessoas que assistem os nossos vídeos, elas não são inscritas no canal. Então eu vou pedir pra você que ainda não é inscrito, tá consumindo, tá assistindo as nossas dicas, se inscreva no canal. Essa é uma maneira de você ajudar o canal e, principalmente, ajudar outras pessoas. Porque quando você se inscreve no canal, curte, comenta, o YouTube, ele entende que essa informação é uma informação relevante e ela acaba distribuindo essa informação pra mais pessoas, levando essa informação pro maior número de pessoas possíveis, tá? Então eu preciso que você, primeiro, se inscreva aqui embaixo, tá? Tem um botãozinho aqui embaixo, você se inscreve no canal e depois clica do lado ali, tem um sininho, e seleciona todas. Porque daí você vai ficar na nossa lista e sempre que houver vídeo novo ou dica nova, você vai ser um dos primeiros a ser notificado. Voltando ao assunto de hoje, nós vamos falar sobre as almofadinhas pra prótese, tá? E eu quero falar, como eu disse, os prós e contras. E eu sempre digo o seguinte, pessoal, qualquer dica que eu trago aqui, qualquer informação que eu trago, se servir pra uma única pessoa, eu já estou feliz. Eu já cumpri com o meu papel de ajudar, tá bom? Então, sempre críticas vão haver, mas o importante é que a grande maioria pode se beneficiar desse conteúdo que eu posto aqui todas as quintas-feiras, às 19h, no YouTube. Mas falando sobre as almofadinhas. No passado eu mostrei os dois tipos de almofadinhas, tá? Tanto a superior, pra prótese superior, como a inferior. Pra quem não sabe, eu vou deixar aqui, vai passar aqui no... não sei se desse lado ou desse, acho que é desse lado aqui. Vou deixar um cardzinho pra você entender melhor sobre o que são essas almofadinhas. Mas fazendo um breve resumo, basicamente essas almofadinhas, ela é um material importado e ela promete resolver três grandes problemas dos usuários de prótese. O primeiro é a parte da fixação. Ela promete ter uma ótima fixação de até 48 horas. Ela promete também vedar a prótese, ou seja, impedir que alimentos, durante a mastigação, entre dentro da tua prótese. E um terceiro benefício desse material é que ela também protege. Ela, por ser uma almofadinha, ela acaba protegendo, ela acaba deixando um pouco mais... ela acaba deixando mais confortável a prótese, a utilização da prótese. E, diante disso, algumas pessoas entraram em contato dizendo que já utilizou e não serviu ou não teve uma boa experiência com esse tipo de material. Enfim, teve vários tipos de críticas, desde críticas falando que eu não deveria estar mostrando esse tipo de material ou não ter mostrado. O que eu quero deixar claro aqui, pessoal, é o seguinte. As críticas, elas são muito boas, tá? Eu acho muito importante ter críticas e eu não tenho problema nenhum em receber críticas. Porém, o que eu quero dizer é o seguinte. As pessoas interpretam as coisas da maneira com que elas querem, né? Como eu disse no vídeo, eu disse que estaria trazendo uma novidade que poderia ajudar algumas pessoas, né? E que essas pessoas poderiam se beneficiar desse tipo de material. E por quê? O que é importante saber? O que é importante deixar aqui muito bem esclarecido? Óbvio que esse material, ele não vai resolver todo o problema. Não existe, pessoal, nenhum tratamento, não existe nenhum produto, não existe nenhum material que vá resolver todos os problemas, tá? Obviamente, pra algumas pessoas, esse tipo de material, ele vai ser muito bem indicado. Quando muito bem utilizado, ele pode ajudar muito. Como eu já tive relatos de pacientes que antes tinham dificuldade pra mastigar com a prótese inferior e depois que passou a usar esse material, consegue se alimentar normalmente. Outro tipo de... Outras pessoas que não utilizavam a prótese pra falar porque a prótese acabava se movimentando, principalmente se tratando da prótese inferior e esse material ajudou muito na adaptação da prótese. Já tive também pacientes que tiveram um bom resultado com esse material pra prótese que machucava. Às vezes a pessoa tem uma espícula óssea, ali tem um calo ósseo na gengiva onde a prótese na hora de colocar, tirar, acaba machucando e esse tipo de almofadinha pode sim reduzir ou até eliminar de vez esse desconforto. Então já tive vários pacientes que são muito gratos e que fazem, utilizam esse tipo de material todos os dias e mudou drasticamente a qualidade de vida, mudou drasticamente a maneira com que eles se alimentam, pacientes que já voltaram a se alimentar com muitos sólidos, quando que antes não conseguiam utilizar a prótese, tinha que ficar se alimentando somente de alimentos ou líquidos ou pastoso, entendeu? Então assim, qual é o ponto aqui a se observar e o que eu quero falar pra vocês? Serve pra todo tipo de caso. Obviamente isso não vai acontecer. Como acontece com outros materiais, outros fixadores. Eu vejo alguns pacientes que se dão bem com algum tipo de fixador, outros já não se dão. Então pra cada paciente, existe sim uma limitação ou uma indicação. Então pessoas que criam muita expectativa em cima do produto, que acham que esse produto vai resolver de vez a vida dela ou que vai acabar com os problemas, essa pessoa pode se frustrar porque realmente esse produto ele pode servir como pode não servir. Então o primeiro ponto a se deixar aqui claro é o produto não vai servir pra todo mundo e não vai servir pra todos os casos. Alguns casos extremos de pacientes que perdeu muita gengiva ou praticamente não tem gengiva nenhuma pra segurar a prótese, obviamente esses casos extremos o produto ele não vai ter uma efetividade muito grande. Agora, cabe cada paciente utilizar da maneira correta e também fazer uma experiência com o produto e ver se o custo-benefício da utilização do produto é viável ou não. O vídeo de hoje basicamente ele foi pra isso pra mostrar que é um produto que não vai servir pra todo mundo não é um produto milagroso não é um produto que serve pra todos os casos agora cabe cada um avaliar e ver se é indicado se tem um custo-benefício vale a pena ou não. O meu papel aqui é trazer novidades pra vocês e como eu disse se eu conseguir ajudar uma única pessoa eu já cumpri o meu papel e eu já tô extremamente feliz tá certo? Antes de eu finalizar o vídeo de hoje eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal se gostou da dica curta e se quiser deixar uma mensagem pra mim ou fazer uma pergunta utilize aqui abaixo o campus de perguntas e faça a tua pergunta que eu farei o possível pra responder a todos mas antes de terminar o vídeo de hoje eu quero fazer um agradecimento especial eu não na verdade vou chamar aqui a Andressa vem pra cá Andressa a gente recebeu uma lembrancinha um presente aqui de uma loja fala oi pro pessoal Andressa Oi pessoal Tudo bom? Essa é minha esposa pessoal e ela recebeu mostra aí o que você recebeu Bom primeiro deixa eu me apresentar se apresente aí pra galera Eu sou Andressa me chamo Andressa sou esposa do doutor André e assim ao contrário dele eu morro de vergonha de aparecer de falar mas eu vim aqui somente pra agradecer o presente que a gente recebeu chegou um presente pra nossa filha é é é um seguidor aqui uma seguidora que tem uma loja ela inclusive deixou esse presente em uma das nossas clínicas aqui em Fortaleza e eu quero agradecer muito a ela mostra aí fala o nome da loja é ele está aqui em coisa mais linda acho que não vai dar pra ver certinho como é o nome da loja mas o nome da loja chama Cordelia Kids Cordelia Kids eu vou deixar aqui pessoal no na descrição do vídeo aqui abaixo eu vou deixar um link com o Instagram ela tem Instagram? a loja deve ter Instagram né eu vou deixar aqui abaixo o Instagram da loja aí se vocês quiserem olhar lá tem tem roupinhas pra crianças muito mas muito bonitinhas muito lindas bom pra quem é mãe enfim até que os pais que gostam presentear os filhos vai amar eu amei quando eu entrei bom quando eu recebi eu já amei quando eu entrei na página dela do Instagram eu fiquei encantada gente olha que linda essa aqui é a blusinha não dá pra mostrar direito é uma blusinha com um shortinho olha que lindinha que fofo é um conjuntinho e mandou também esse vestido maravilhoso que eu fiquei encantada bem assim jeitinho delicadinho sabe de criança mesmo atrás é mais compridinho e o mais importante como que é o preço lá ela tem preços acessíveis então aí eu entrei em contato agradecendo e assim os preços dela são super acessíveis ela revende inclusive pra outros estados não só pra ela é daqui de Fortaleza que eu também não conhecia então assim ela mesmo que fabrica ela vende pro atacado também você sabe eu acredito que ela vende por atacado também esses detalhes de atacado eu já não eu não sei perguntei mesmo da loja das roupas provavelmente deve ter um preço bem mas é muito acessível é muito diferente do que assim geralmente eu vejo ainda mais pela internet então fala o nome aí de novo agradece como é o nome da moça a loja dela chama Cordelia Kids Cordelia Kids e ela também tem o Instagram ela também tem o Instagram tá doutora André acho que vai deixar pra vocês mas eu também vou passar não custa nada já que eu dou aqui é arroba Cordelia Kids tá bom então ela manda pro Brasil todo qualquer lugar do Brasil acredito que até pra fora né porque hoje em dia tá tão fácil as coisas quero saber o nome dela e o nome dela é Yasmin Yasmin obrigado viu pelo presente ficamos super felizes e com certeza a Maria Eduarda vai amar e depois a gente vai mostrar aqui vamos postar umas fotos lá no Instagram se você ainda não me segue lá no Instagram me siga também no Instagram vou deixar aqui abaixo também o meu arroba do Instagram tá bom então agradecer o pessoal obrigado gente e quero agradecer também mais uma vez mais uma coisa na verdade quero agradecer o carinho que vocês têm pelo Dr. André eu vejo o quanto ele se dedica o quanto ele assim vai atrás de novidades pra vocês e é muito gratificante como pra mim como esposo como né família ver a dedicação dele com vocês viu só pessoal obrigado gente ó um beijo no coração de todo mundo um grande abraço e já sabe até o próximo vídeo tchau tchau